Salve rapaziada, mano, começando aqui mais um vídeo daquele naipe, daquele jeito, mais um vídeo de All Star fresquinho, quentinho, saindo no canal, então já vem deixando aquele like pesado, ativa as notificações, e meu parceiro, mano, o negócio é o seguinte, hoje estamos aqui pra mais um vídeo, porque vocês estão ligados, ah, já vai deixando o like aí, porque o likeão é muito importante e conta muito com o seu apoio, demorou? E o seguinte, rapaziada, por que que eu estou aqui pra mais um vídeo do modo história? Bom, eu sei que você deve estar se perguntando e deve estar querendo entender, mano, eu basicamente vou tentar ruxar o mais rápido que eu vou agora o modo história, até porque eu preciso de level pra conseguir passar as próximas raids, e também porque eu quero todas as montanhas e quero terminar logo esse modo saga, esse modo história, que eu ainda não terminei e eu quero muito terminar, enquanto isso eu vou farmando level, vou farmando algumas poucas gemas, poucas, caramba! Caramba, amei, amei um tapa na orelha, meu amigo ali, o negócio foi louco, mas é o seguinte, mano, eu já estou ciente, tá bom, já estou ciente, que o próximo é um negócio bravo, o próximo modo, ah, vocês já estão vendo aí, cara, é Hunter x Hunter, eu estou, pra dizer bem a verdade agora, assistindo Hunter x Hunter, eu estou no episódio onde eles estão invadindo o reino do rei lá, E o Netero acabou de jogar o feitiço lá, o... acho que eu posso chamar de feitiço, no castelo do rei, então, mano, já vamos aqui pro primeiro, ó, já estou vendo o Leon, aqui o Colt, esse do passarinho eu não sei, esse aqui também não, e esse aqui acho que, sei lá. E aqui tem o Hamlet, que, mano, eu, tipo assim, eu curti a ideia do personagem, tá ligado? Achei da hora pra caramba, é, não vou ficar dando spoiler pro que que acontece, até porque se você quiser assistir Hunter x Hunter, igual eu que não assistiu, você vai ter curiosidade e vai querer acabar assistindo. Mano, eu tô muito louco pra querer chegar logo no estágio que o Gon tá, né, porque o Killua virou Godspeed e, é, e o... eu acho que é Godspeed, né, e o Gon, ele fica daquele jeitão e eu ainda não vi. Pra ser bem exato em número de episódios, acho que eu tô no episódio 112, deixa eu ver o que que é isso daqui. Defender. É, não é um mapa, assim, muito temático, acaba que isso daqui é um dos, das vilas, né, quando eles querem, querem derrotar as quimeras antes. Bom, vamos lá então, né, vamos colocar a Burmazinha aqui, isso daqui em tese é pra ser uma quimera, mas eu não sei qual que é não, eu acho que não, acho que não é nenhuma, viu? Mano, eu quero pelo menos colocar um Gonzinho, tá ligado? Colocar o Gon ia ser da hora, o que que tá vindo correndo? Ah, é a Turtle lá? Mas se bem que a Turtle não é desse jeito, né, mano? Tadinho da Turtle, nem falo que é como... Tá, até, ela vai passar aqui ainda. Ah, eu vou colocar aqui o Freezer. Minha família, vambora. Cara, vai dar ruim isso daqui, hein? Vou colocar aqui, tá, aí, limpar tudo ali. Mano, se pá, eu devia... Eu sei que teve muita gente que comentou no meu vídeo, ah, João, não precisa de Bulma e tal, mas, mano, eu posso dizer que eu sou o tarado da Bulma. Eu, mano, se der pra colocar Bulma, eu tô colocando, tá ligado? Mano, aonde der pra colocar Bulma, o pai coloca, velho, é... É mais forte do que eu, é mais forte do que eu. Eu adoro levar Bulma, eu adoro colocar... Mano, se fosse por mim, eu colocava as oito Bulma, se fosse por mim, mas não dá, mano. Eu adoro conseguir upar meus personagens, deixar o bagulho filé. Freezinha, levou um ali, tranquilo. Foi melhor mesmo eu ter deixado assim, porque, né, eu poderia até ter colocado aqui, mas não ia... Não ia... Ó, ó, o Joel. É, a gente até consegue ele, agora eu não lembro aonde. Eu ganhei ele, acho que, de graça, naquelas missões diárias que aparecem, tipo, que você vai coletando os diamantes e tal. Eu ganhei, acho que foi lá que eu ganhei ele. Doideira, doideira. Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou upar aqui, e daí eu vou upar o Freeza. Upei, ok, vamos upar de novo. Deixa eu ver o quanto de vida que já tá vindo. Ah, por enquanto os soldados tão vindo tranquilão, o Sasuke tanca. Na partida aqui, não. Eu já tinha que dar uma upada no Sasuke, porque daí não tem mais perigo. Mano, meu objetivo é que, como eu falei pra vocês, eu quero colocar um Gon. Mas, se bem que pra colocar o Gon é muito caro, velho. Muito caro, tipo assim, upar ele, no caso, né. Eu vou colocar bem... Acho que eu vou colocar bem aqui, hein, que se exploda. Vou deixar atacando o último. Aumenta lá. E deixa. Cara, agora que eu assisti, eu quero ver como que é a animação dele. Ah, é o Pedra, Papel e Tesoura. Vamos ajudar aqui o nosso amigo Sasuke. Vai tirando, fi. O Nen do Gon é Rato Fly, meu parceiro. Deixa eu ver. Tá, vou upar mais. É muito bom upar o Freeza, mano. O Freeza, ele dá uma segurança gigantesca pra gente. Mas, se bem que se eu colocar o manto, né, do Suzano no Sasuke, o bicho já faz a diferença. Deixa eu ver aqui. Quanto que é pra upar? Vou upar, hein. Ainda é o Pedra, Papel e Tesoura. Cara, uma das coisas que me deixou um pouco chateado que eu li é que o Hunter x Hunter, tipo assim, ele tem o último episódio, mas não é bem o último episódio. Tipo, parece que teria a continuação do Hunter x Hunter e o cara que criou o Hunter x Hunter não escreveu mais nada, tipo, já faz dois anos. Enfim, essa questão do Hunter x Hunter eu ainda não conheço, mas dizem que era pra ter acabado onde acabou, que não precisava ter mais, mas que também não acabou, que tinha mais coisa pra ser contado. Isso é uma coisa que eu não entendi, porque eles dizem que, tipo assim, tinha mais coisa pra contar, só que deveria ter acabado. Tipo assim, é um negócio meio louco, assim. Não sei se eu que tô viajando na maionese, ou se era assim mesmo. Mano, eu vou upar o Gun mais uma vez, ó. Eu acho que ele não ganha mais nenhuma habilidade, hein. É só Pedra, Papel e Tesoura. Olha o Colt, mano. Tipo, o rosto é igual, mas a skin do personagem não é muito, não. Eu sei que o boss aqui é o Hammond, então, mano, vai ser doideira. Aqui ele ganha uma habilidade secreta. Agora, qual habilidade é o que a gente vai descobrir? Bom, por enquanto aqui tá tranquilo. Ele ataca cada 5 segundos, dando pra caramba. Coisa ali, deixa eu ver aqui. Vamos upar a Bulma, né. Deixa eu ver, tem mais o que pra upar aqui? Pronto, level máximo. Cara, a gente conseguiu upar bastante do Gun, hein. Eu tô, mano, muito ansioso pra ver ele nessa forma, desse jeito. Bom, mas, né, faz parte. Faz parte do Situation with Action. E, mano, eu ainda preciso ver essa questão, né, do anime, se realmente vai, acaba ali, se aí o que eu tô falando tem nexo, ou não tem nexo, ou o que eu vi não tem. Eu sei que tem até um site que mostra, tipo, contabilizando quando que foi escrito a última parte, quando não foi, quando, enfim, tem tudo isso ali que eu tô ligado. E, cara, eu não sei, mas pelo que tá acontecendo, pelo que eu estou vendo, de fato, vai deixar muita coisinha aberta se acabar com a forma do que eu tô imaginando. Porque toda vez que a gente... Ó, ele ganhou agora um negócio vermelho doido. Tipo assim, vou tentar explicar de uma forma pra ver se vocês entendem. Até certa altura do que eu assisti do anime, ainda não aconteceu muita coisa. E quando... Eu sou daquela pessoa que quando tá assistindo, tipo, um filme, tô assistindo alguma coisa, eu já meio que tento adivinhar as coisas que vão acontecer. E pela quantidade de episódio que tem, comparado ao episódio que a gente tá, eu acho que não vai ter muito mais como prorrogar e como entrar em questões algumas coisas. Como, por exemplo, quando que o Rissoca vai batalhar com o Corolo? Corolo, Lucifer? Eu não sei como é que fala o primeiro nome dele. O que que aconteceu com a trupe do... A trupe fantasma? Porque, tipo, tinha dada a previsão lá da Neon, né? Que ela tinha falado que tantos iam morrer, que não sei o quê, não sei o quê. Aonde tá o Kurapika? Aonde tá o Leório? Mano, tem muita coisa que, tipo assim, parece que não vai terminar de responder ou... Sei lá. Não sei. Parece que tinha muito mais coisa, mas também falam que o anime deveria ter acabado... Não sei, não sei, não sei. Posso estar falando... Nossa, é 10 mil o último, né? Posso estar falando abobrinha, né? Mas era só isso mesmo que eu... Bom, eu vou colocar aqui uma Rukiazinha. Quero tentar dar um... Dar um Freeze. Hum, dá pra colocar aqui. It's a Trust. É, ok. Vou coisar aqui. Vou vender. Vou colocar aqui pra matar esses aéreos. Evral. Vou vender esse Sasuke, eu não preciso dele. Vou colocar aqui. E vamos esperar aparecer o Hammond. Ah, aqui o Freeze é da conta, né? Deixa eu ver quanto de vida tá passando. Cara, eu nem sei quanto de vida que os bichos estão aparecendo. 4 mil? Bastante. É uma vida... É uma vida considerável. Vamos lá, Brasil. Que hora é essa? O bicho tá passando aqui. Não tá legal não, hein? É que também eu não consigo poupar o Gon no máximo, né, mano? 10 mil pra poupar o Gon é muita grana, tio. Pelo menos aquele Freeze lá não deixa o negócio estourar. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar esse Sasuke ali. Tá, ele mata. Esse aqui ele mata. Vai matar os três. Morreu. Aí tem o Cloner. Nossa, mano. Vem uns coach terrestre. Nossa, liberou com bastante vida, hein? Olha o Hammond. Ele tá com... Tá, eu vou aumentar aqui já. Dá um Chama Negra. Um Amaterasu. É, você achou que você ia escapar do Gon? Nananina, não. Vou colocar ele aqui só de mim. Toma. Se bem que quem derrota ele é o Kilua, né? Vamos. Vai, papai! Seis mil de vida. Vamos, Sasuke! Vamos ver... Ah, dois mil. Nossa, passou. Eu fui querer brincar e eu me lasquei. Eu não acredito nisso. Bom, faz parte, né? Eu fui querer levar o Gon. Tô achando que talvez... Mano, o Gon já era troios porque é muito caro. Enfim, vamos fazer o certo, rapaziada. Eu vou passar aqui. Quando a gente chegar um pouco mais longe, nós abertemos. É, rapaziada. E cá estamos, mano. Bom, vamos lá que papai já tem os esquemas, já. Já tem os Fregregs. Já tem o jeitinho. E eu acho que agora a gente não falha, tá ligado? Até desde então a gente não falhou. E, mano, o chefão dessa vez é o Yuppie. É um dos três da Guarda Real do Rei, né? Acho que o último vai ser o Rei. E vamos dá-lhe. Vamos dá-lhe dele. Dá-lhe o melhor. Ó, tolhe o guaraná. O sabor branco. Parei. Bom, eu coloco a bombazinha aqui, né? Porque até chegar a gente já coloca a grana. Mano, pelas todas as partidas que eu já joguei, e eu sei que vai ser assim, é... Vai che... Eu vou colocar o Sasuke aqui daqui a pouco e ele vai dar conta. Então, tipo assim, só colocar o Sasuke Khan ali. Sasuke... Sasuke Khan. Deixa eu... Vou deixar ele bonitinho. Bonitinho de Gadalosh. Vamos, Sasukezinho. Tá vindo as Turtles in the Turtles. Ele mata tranquilinho isso daqui, rapaziada. Tranquilinho. Vai irritar as quatro ali, ó. Quando virou... Né. Bom, deixa eu... Ah, eu devia ter sido mais rápido. Porque daí teria me dado mais grana ter upado a Bulma antes. Lerdeou. Se lascou. Mas por enquanto tá tranquilo, rapaziada. Daqui a pouco eu vou colocar um frisazinho aqui. Vai ficar tudo mech. Vamos lá, Sasuke Khan. Aguente, lindo. Maravilhoso. Vá, menino. Vá, menino. Força na tabaqueta. Deixa eu colocar aqui já o... O menino. O precioso, o glorioso. E... Mano, eu não vou colocar a Bulma porque, velho, eu quero pegar 750 e eu quero já deixar ali no... No Frags, entendeu? No Frags and Rags. Então, vamos lá. Vamos lá. Frisazinho derrota aí o Joey. Mano, é... O que é mais engraçado que enquanto eu tô... Eu tô passando o modo... O modo soga aqui. O modo história. Eu tô assistindo, né? Hunter x Hunter. E acabou de chegar na parte que o... O Knuckle. Knuckle. Acho que é assim que fala. Eles tão lutando contra o... O chefe que vai vir neste level, mano. Isso que é engraçado, mano. Caramba, velho. Mas que da hora. Que massa, que massa. Que supimpa, que legal. Mano, coisa de joio, né, rapaziada? Coisa de joio. De joio de malhaquete. Bom, mas é desse... Desse noipo, desse jeito. E, cara, vamos... Vamos fazer nossas coisinhas aqui que eu quero proteger. E, cara, tô curtindo pra caramba Hunter x Hunter. Não tenho nem o que reclamar. Mano, é absurdo. Bonito... Mano, mano, mano. Que anime bonito. Na moral, na moral. Vem na vibe, vem na vibe. Ok. Mais um... Mais um mortinho. Opa, vuma. Pronto. Opa, buminha. Eu tinha que upar aqui também, ó. Senão... Senão não vai dar conta, mano. Que os bichos já estão começando a vir com mais vida. Preciso upar aqui também. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Aí, agora deu bom. Deu bom, deu bom. Vou... Upa... Calma aí. Deixa eu ver aqui. Quanto de dano vai ganhar? 95... É, que aqui entra o manto do Suzano, né? Entra o Suzano na parada e o negócio fica doido. Então, eu preciso... Acho que é mais vantajoso upar o Sasuke pra cá. Que, tipo, vai me trazer mais benefícios. Porque ele vai bater mais longe. Do que upar o... O Golden Freezer. Já vamos upar aqui. Viu? Já faz uma diferença, já, mano. Agora, o negócio que eu quero é upar essa bum. Eu preciso colocar três buminhas ali. Aí, já faz o padrão. Aí, já fica lindrio. Já fica bonito. Bom, vamos esperar. 2.700. Tá limpando. Tá vindo uns aéreos. Tá coisa de doido. Vai, 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 vai. Antes de virar o round. Aí. Aí, pronto. Já tem duas bumas ali. Coisa lindre. Agora, esperar isso daqui juntar 3 mil. E fazer a boa. Quando juntar 3 mil... E, cara, eu sempre realço isso. Eu sempre falo. Upem a bum o mais rápido possível. Tipo assim, pegou o dinheiro, já upa ela. Porque, às vezes, tu pode upar ela antes de virar uma rodada e ganhar o dinheiro ali. Então, esse dinheiro faz muita diferença. Muito. Vocês não fazem noção. Ops. Aí. Vamos, dale. Tá. Vamos aumentar aqui já. Negócio tá começando a ficar tenso, rapaziada. Vai virar wave. Vai virar... Aí. Boa. A gente coloca aqui agora. E agora começa a fazer as brincadeiras. Coloca uma rookiazinha aqui. Cara, essas rookiazinha aqui, o negócio é bom, hein? Falar bem a trupe 6, mano. O negócio é bom, hein? Se não fosse essa rookiazinha, eu ia falar bem a verdade pra vocês, mano. A gente ia tomar na... Na vaqueada, mano. Ok. Vai ficar top, top. Tá, já vou colocar um... Um bu aqui. Porque esse... Esse é o cara que triunfou uma boa parte da minha vitória, tá? Esse carinha aqui é muito bom, mano. Eu tenho que começar a usar ele, mas... Cara, ele dá um dano. Um dano. Que, olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês, mano. O bicho é... É loucura, loucura, loucura. Dando milão de dano a cada 5.7. Mas o bom é que ele dá dano em toda essa área aqui. Tá ali, mano. Ele tá nem aí. Ele dá dano em todo mundo. Majin Buu, God Mais. Vamos, papai! Vamos lá, mais um pouquinho. Só evoluindo as rookiazinha. Mano, essas rookiazinha aqui fazem um papel muito importante, mano. Porque elas conseguem congelar de uma forma. Vamos colocar aqui pra tacar a última. Aí a gente upou. Vai tirar bastante dano ali, hein? Ele vai dar aí seus mais de mil de dano. É bastante, velho. Bastante. Só não dá mais que o Sasuke. Tadinho do Sasuke Kekane. Ele dá 458. Nossa senhora. Bom, tá upadinho. A coisa lindria. Colocar mais uma adinha, né? Vamos, papai! Ó, será que o Yuppie já apareceu? Não, ainda não. Meninim Revoltado. Meninim Brabo. Ah, famo nisso. Deixa eu vender isso daqui, né? Porque a gente não... Não tem mais a round depois desse. Então, tipo assim, eu posso ficar rico mesmo. Não vai fazer diferença. Cara, esses Majin Buu é muito forte, velho. Super Bowl. Eu quero ver quanto de dano eu vou acabar isso daqui, hein, mano? Eu acho que já das outras vezes eu tive mais personagem. Acho que talvez daqui... Né? Não sei. Não sei, não sei. Vou ficar especulando nas coisinhas. Ó. Goku Black Rose. Fácil trabalho. Vamos, vamos. Ó, ele apareceu lá, cara. Vamos ver se é igual. Mano, igualzinho, 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 igualzinho. Não é, mas que lembra muito. Caraca, que da hora, parça. Vamos dar ali. Ó aqui, ele tá vindo. Quanto de vidro ele tá? 46. Aqui já tá no máximo? Tá. Porque eu vou usar esse Materazzo, mano. Esse Materazzo me ajuda. Prec Rambus. Oh my God. Deixa eu dar uma opadinha aqui no meninão. Vou ficar esperando... Vou ficar esperando o Sasuke pra ele passar. E eu já uso Materazzo nele. E Brawl. Isso, queima, rapaz. Mas, mano, o pior é que ele veio andando de lá até aqui. E é o primeiro dano que ele toma. 40. Ah, já foi 5 mil de vida. Já foi... Nossa, já pulou aqui. Ele já começou a chegar no Goku. Já começou a chegar... Nossa senhora. Quero ver quando chegar nos Madin ali. Ah, mano. Esse negócio da Rookia congelar é bom demais, velho. Ó, 22. Ó, começou a chegar nos Madin. Ó a vida descendo. Nossa, tá derretendo a bicha do... Pera. A vida do bicho. Mano, já era. Já era. Chorou. Chorou. E... Brawl. Adios, muchachito. Foi-se embora. Deixa eu ver o que a gente vai ganhar. Porém que não faz tanta diferença? Porque eu não tô querendo o par nenhum de Attack on Titan, não. De Hunter x Hunter. E, mano, agora falta o último que eu acredito seja o Rei. É, rapaziada. Como eu disse pra vocês... El Rey, the king of the new... Of the Reign of Swarovs. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o último aí, né? Último nível de Hunter x Hunter. E como eu disse pra vocês, rapaziada. Eu tô ansioso pra poder ver como Hunter x Hunter vai poder ter... Vai poder terminar. Vai terminar. E vamos dar, né? Bom, vamos... Vamos esperar um pouquinho. Feijãozinho... Cara, e se eu fizer de Feijãozinho? Será que dá certo? Não, não vai me arriscar. Não vai me arriscar. Vamos fazer o feijão com arroz. Um, dois, três, quatro feijão no prato. Que é melhor pra gente. Uuu, 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 uuu. Bom, Sasuke aguenta de boinha. Ó, já vou upar aqui. Vai me dar uma graninha a mais. Nice. E é assim, rapaziada. Assim a gente vai se virando. Dessa vez, pelo menos, eu usei mais... Mano, a primeira partida que eu perdi foi um pouco de vacilo, velho. É porque quando às vezes a gente tá gravando, a gente tá, tipo assim, tentando falar algumas coisas e tal e acaba não focando 100% no game. Eu sei que isso é uma ligeira desculpa, mas, né, é... Atrapalha. E, mano, agora que a gente foca, a gente dá uma analisada melhor, a gente dá uma pensada nos negócios, acaba ficando mais tranquilinho. É, eu queria conseguir fazer outra coisinha. Eu queria ter conseguido pegar o dinheiro antes, né, de virar o round, mas não deu. Mano, imagina... Imagina se... Imagina se o... Imagina se o cara faz um anime com todos os personagens. Que loucura ia ser? O problema é que é tanta empresa, uma diferente da outra, que, né, mano, os caras iam ficar loucos por causa do... 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 Mas, mano, seria muito louco. Imagina o... O... O Sasuke, sei lá, ou outra coisa brigando com o... Com o... Com o Gon. Mano, ia ser muito louco, velho. Eu não sei, nossa... Já viajei aqui na maionese, já. Já... Já tô ali, ó. Bom, já tá... Já tô viajado, já. Prontito. Agora espera 1.500 ali, ou será que eu dou mais uma upadinha? Acho que eu vou dar mais uma upadinha. Essa upadinha aqui já vai dar uma boa de uma ajudada. Agora eu posso focar livremente em upar a minha bulma, gastar 1.500 pra ela ficar mais forte e nos trazer frutos. No caso, dinheiro. Dinheiro. Olha o aviãozinho lá. Oi, ma... Oi, ma... Olha só. Quem quer dinheiro? Vamos, Saskezinho. Vamos, meu amigo. Vamos lá. Falta pouquinho pra gente dar o próximo. Mano, por favor. Dá pra dar antes de girar o... Não... Ai... Será que vai dar? Deu. Boa. Honrou. Tá, mano. Eu vou tentar levar assim. Mesmo... Mesmo sendo muito... Né. Não, melhor já... Eu já fazer o certo aqui, vai. Depois da B.O. Já, já o rei. Tá, falta... 438. Ai... Agora falta... 8, 7, 78. É... Ai... Nossa, já... Aqui falta 145. Ai, falta... Vai, 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 vai. Pronto. Essa não dá pra dar upgrade de 750, mas dá pra dar um bom upgrade. Tá, vamos colocar aqui agora. Gasta uma nota ali pra fazer aquele gold frieza. Fazer não, né? Porque ele já tava feito, mas a gente gastou pra deixar ele no fur. Ok, deixa eu ver se eu já consigo, ó... Desenterrar o manto do Sasuke, aí. Marala. Já vou dar uma upadinha na Rook, hein. Será que eu... Que eu... Mano, acho que eu vou upar um pouco mais da Buma. Acho que eu vou ser... Só ter duas dessa vez. Não vou colocar três, não. Tem um aéreo vindo, mas acho que eu fiz lá a conta. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Você que não tá upada, minha guerreira. Pronto. Bom, Wave 11, por enquanto, nada fora dos padrões. O que é legal é que, mano, você vai se acostumando muito de boa. Tipo assim, como fazer as coisas. Muito, muito bom isso. Muito bom. Ó. Mano. Caramba, velho. Eu fico feliz quando eu faço umas alterações que dá muito certo. Porque, tipo assim, a gente acaba entendendo o que cada personagem tem. O que cada personagem faz. Qual é, tipo, o que o personagem vai fazer. Mano, cada coisa doida. Vai, Majin. Vai, Majin. Bom, por enquanto... Ok. Agora sim tá melhor. O Gokuzinho vai mirar... Nossa, já fez a limpa, já, mano. Fez a festa da migaia. Pronto. Quase no full. Aqui também quase no full. Caramba, mano. Parece que não para de vir tropa. Não sei se é porque, tipo, eu não presto... Tenho vergonha de falar isso. Mas não parece ser tão grande. Falta mais um cardzinho pra deixar no máximo. Mano, se tivesse com os efeitos visíveis, ninguém ia estar vendo nada aqui não, mano. Porque ia só ser coregan. Não, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Olha isso aqui. Que doideira. Ai. Nossa, mas já... Já foi suficiente pra mostrar pra vocês. Esse que negócio aí. É absurdo. Tá. Ok. Goku Rose Black. Eu tinha lembrado que eu tinha feito essa atualização no meu time, mano. Bom, Wave 15. Mano, eu quero ver o rei, velho. O rei ainda não apareceu, mano. Arteza. Olha lá, ó. Ó. Caramba. Ó que deus formiga maravilhoso que tá vindo. Lá, 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 lá. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá no máximo. Deixa eu terminar de upar. Porque eu vou usar o materazo dele. Quanto de vida que ele tem, mano? Ele tem 49. Acho que todos meio que tem essa vida. Não prestei muito bem a atenção. Tá, na, 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 na. Vamos lá. Vamos lá. Já, já. Nossa, até ele chegar aqui. Deixa eu colocar um sócio. Que foi nos vídeos dele, velho. Lá, 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 lá. Já arrancou um daninho? Não, nem arrancou, mano. Pra falar a verdade. Na verdade, parece que tá descendo a vida. Enfim, ó. Tá chegante. Tá chegante. Toma já o materazo. Se congelou, velho. Que delícia. Que doideira, mano. Deixa eu ver quanto que tá a vida. Rei. Você não vai conseguir passar. E se passar, tem que pagar a pedágio. Pra ir pra voltar. Dezenove mil e dezesseis. Duas. Meio dia. Onze. Caramba, mano. Vamos lá. Já era, mano. Vitória. Já posso comemorar, já. Nossa, até esqueci de vender as bulminhas lá, mano. Mas vencemos tranquilão. Hunter, Hunter. Concluído com 100% de certeza. De sucesso e de lindagem. Porque eu sou lindrio. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, mano. Lindrio pra banana. Pra banana. Eu quero ver qual vai ser a montaria, mano. Eu não sei qual que é a montaria. Eu também não... Eu sei que teria como eu ir ver de outras pessoas. Mas eu prefiro eu conquistar o meu, tá ligado? Então, né? Vamos ver, vamos ver. Mano, metade dos 59. O pano pra caramba. Nossa, veio até um negócio de dano aqui. Ah. Agora sim. Agora vou mudar. É, ó. Esquitinho do que lua. Ó, que doideira, mano. O engraçadinho é que eu fico muito retinho nesse jogo. Mas, rapaziadinho, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.